Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lera. Então eu troco jogando aqui no novo mapa, né galera? Esse mapa, dessa vez agora, esse servidor, eu vou jogar até o final dele. Eu já entrei esse dia, né galera, pra ver como é que tava o servidor, ver se tinha muito bug ainda, ver se tinha muito hack, né tropa. Nesse servidor, geralmente, tem muitos hacks, né tropa. Então eu decidi entrar aqui esse dia atrás pra poder, só pra poder ver, né galera, fazer uns testes, ver alguns lugares que eu sabia que dava pra fazer base debaixo das pedras, né tropa. Dentro das pedras, debaixo da terra. Então eu vim aqui conferir, galera, e realmente foram consertados alguns tipos de... Alguns lugares, né galera, finalmente foi consertado, ainda não dá mais pra fazer base dentro da pedra e debaixo da terra, tá tropa. Então com certeza ainda vai ter algum lugar sim, mas algum lugar que eu não sabia, tá tropa. Os lugares que eu sabia, que eram 4 lugares, foram todos eles já corrigidos, tá. Então eu decidi voltar a jogar nesse mapa aqui, faz muito tempo que eu não jogo. E esse mapa aqui é menos lagado do que o outro também, né tropa. Então decidi jogar aqui pra gente ver como é que vai ser aqui, beleza? E aqui eu já tinha juntado um pouco de peça, né galera, eu já tinha feito a fundação da minha base. Essa fundação aqui é a parede dupla, então ela demora muito pra fazer, né galera. Por isso que eu cortei o vídeo e já mostrei a fundação já pronta, beleza? Aqui é só colocar as paredes pra trancar, ó, tudo parede dupla, tá tropa. Arrumar as fordes aqui, né. Trancar aqui de volta, beleza. Essas fordes aqui depois eu tenho que levar lá pra dentro, né tropa, bugar elas. Vou fazer teto duplo, o teto não vou fazer duplo não, galera. O teto eu vou fazer normal mesmo. Até porque parede dupla, pra você fazer teto duplo, ele é bem mais demorado, né galera. Ó, aqui ficou errado. E sem falar também que você gasta muito material, né galera. Se você for fazer teto duplo em uma parede dupla, né. Em uma base parede dupla. Porque você vai gastar o dobro de material, galera. Você vai ter que gastar o dobro. Cada quadradinho de parede dupla, cada quadradinho separado, você tem que fazer um teto duplo. Então você vai gastar muito mais material, né tropa. Então compensa mais você fazer um teto normal e blindar, tá. Ó, tem uma motoca aqui, ó. Terminando de formar a peça, né galera. Já tem a peça pra poder avançar a bancada. Só que ainda não tem as peças pra poder estudar bomba óleo, né. Então enquanto eu vou formar as peças de estudar bomba óleo, eu já deixei na base as forjas já queimando sulfúr e carvão, tá galera. Ó, tem até combustível. Sabe alguém aqui perto? Essa moto foi abandonada há pouco tempo, galera. O cara abandonou até com combustível. Ou o cara até esqueceu, né tropa. Na verdade provavelmente foi isso que aconteceu, né galera. O cara veio de moto e aí acabou esquecendo que veio de moto. E aí acabou abandonando a moto e foi embora de a pé, né. Com certeza foi isso que aconteceu. Ou ele acabou morrendo por aí, né galera. Ele ficou com preguiça de voltar porque esse mapa é muito grande, tropa. Muito grande mesmo. Esse mapa aqui eu tenho que jogar com as duas contas mesmo, galera. A outra conta eu geralmente uso só pra poder ficar dando liberação, né galera. Procurando base, procurando sala de cartão pra ver se tem essas coisas. E depois eu vou com a minha conta principal, com essa conta minha secundária. E vou lá pra fazer o cartão, né tropa. Ó, boot. Achei que era um patinócio. Aqui me respeitou, pra bem. Agora assustei, tropa. Assustei muito mesmo. Achei que já era um player, né. E eu tô sem arma, sem nada aqui. Tô com uma pistolinha, velho. Ó, cartão verde, beleza. Já dá pra fazer cartão, tropa. Eu tenho em frente a minha base, galera. Por que eu gosto de fazer a base ali, tropa? Em frente ao aeroporto. Porque é geralmente aonde caem os drops, tá. Os drops sempre caem em frente ao aeroporto, no aeroporto, tá tropa. Ó, tem um boot farmando rook aqui, ó. Farmando minério, né. Opa, velho. Tem uma... Uma centro de doze, ó. Pra você triturar tudo e levar embora pra base. E agora vamos embora de moto, né tropa. Bom, como eu tava falando, galera. Agora eu tenho que jogar na outra conta, aqui nesse mapa. Por quê, galera? Porque daí na outra conta eu tenho a forma do helicóptero, né. E aqui nesse mapa, galera, se você não tiver o L, infelizmente você não consegue jogar. O mapa é muito grande, muito grande mesmo. E as coisas é tudo longe, né, galera. Qualquer coisinha que você for fazer é muito longe, tropa. Então não compensa você jogar aqui se você não tiver um L, tá. Se você não tiver um L aqui, galera, infelizmente você vai sair na desvantagem, galera. É muito longe as coisas, muito longe mesmo. Pra você ir na tradezone comprar alguma coisa, pra você ir raidar alguma base, do outro lado do mapa, ver se dá liberação. Então a outra base é do outro lado do mapa, tropa. Aí você chega lá, infelizmente, pra você voltar depois, trazendo o luxo, né tropa. Caso você venha de a pé, você tá lascado, galera. Porque é muito longe mesmo. Sem falar também, galera, que tem um rio que atravessa o mapa de um lado pro outro, no meio do mapa, né tropa. Então se você vir aqui, mesmo que você tenha um carro, alguma coisa ali, uma moto, um veículo pra você se transportar, né tropa. Infelizmente, chega na hora do rio, você tem que vir pela estrada, né. E aí você tem que rodear lá na casa do caramba, do outro lado do mapa, pra poder chegar na sua base, né. Dependendo do local que você fez a sua. Olha, já prendendo a bomba, olha aqui, né tropa. Já vamos começar a fazer aquele raid insano então, né tropa. Vamos ver se eu consigo achar aquele cara que apareceu no repórter. Ele era lá do aeroporto, né. Na hora que eu tava lá, o cara apareceu no repórter. Eu vou correr lá, vamos ver se a gente acha a base dele. Então vamos fabricar já umas bombas aqui, ó. Fabricar umas pólvora, vamos fabricar umas bombas. E vamos lá ver. Eu vou de a pé mesmo, tropa. Ele fica mais ou menos por ali, ó. Eu tava no aeroporto, o aeroporto apareceu no repórter, né. É esse cara aqui, tropa. Tal de Kaua. Provavelmente deve ser gringo, né. Vou aproveitar pra triturar umas coisas aqui, galera, que eu tenho. Pra ver se eu consigo aprender já a SMG. Eu achei uma SMG lá na base, ver se eu consigo aprender ela. Eu geralmente não aprendo SMG não, tropa. E aconselho vocês também a não aprender SMG, tá tropa. SMG não é a pior arma que tem no jogo, galera. Quer dizer, a segunda pior, né tropa. E a pior hoje em dia tá a uso, né. Não sei se já arrumaram, mas antes tava a uso, né. A pior arma. E por que que eu falo pra vocês não aprender, galera. A SMG, você no primeiro dia, você vai achar ela meio difícil, galera. Pra poder achar ela. Mas no segundo dia, tropa, você vai achar ela em qualquer caixa que você quebrar. Qualquer caixa que você quebrar, você vai achar, tá. E a primeira, sem falar também, tropa. Porque quando você começar a raidar, você vai começar a achar tudo quanto é tipo de arma, né, galera. Use, SMG, famas. SMG é o que você vai mais achar nas bases dos prateleiros que você raidar, né. Ó, tem aqui pra comprar o cartão roxo. Só que eu não tenho os tickets ali, né tropa. Qualquer coisa eu compro também, né. Eu vou ver se tem um cartão ali. Se não tiver, eu vou comprar o cartão roxo. Ó o tal de cal aí, tropa. Eu não sei se ele tá aqui no aeroporto. Tem que ficar sempre cuidando, então, no repórter, né, galera. Se o cara aparecer, a gente some daqui. Bom, se o cara não tiver arma também, né tropa. Quer dizer, se o cara tiver arma também, né. Se ele não tiver, a gente enfrenta ele, né tropa. Tem uma pistola aqui carregada. Tem um revólver 38. Ó, as coisas da sala azul tá aqui. Então, galera, por que eu gosto de fazer sala aqui na base em frente à sala de cartão do aeroporto, né. No morro do aeroporto. Aqui, galera, tem o tanque, tá. Pra você fazer, caso você queira fazer o tanque. Que vem muito loot bom. Tem também as três salas de cartão, né galera. Geralmente a sala verde, sala azul e sala roxa. Então, você só precisa de um cartão verde. Pra você fazer todas as salas, né. Então, você já fica full loot já no início do servidor, né tropa. E sem falar também que a maioria, galera. 80% das vezes que cai drop nesse mapa, sempre cai no aeroporto, tá. Principalmente drop de medalha, tá tropa. Sempre cai aqui no aeroporto. Então, aqui é o melhor lugar pra você fazer base, tá. Em frente ao morro, em cima do aeroporto. Opa, apertei errado aqui. Ó, o cara sumiu do repórter. Então, ou ele saiu daqui agora. Ah, já fizeram a sala de cartão verde, tropa. Não tem cartão azul? Não, não tem. O cartão azul fica bem no meio da salinha ali. Beleza, vamos lá correndo então com uma gazela. Vou pegar as coisas que tá triturando. Ver se deu algumas pecinhas. Chegar na base e aprender alguma coisa, né tropa. Tem a seringa também que tem que aprender. Tem o pó branco. Ó, voltando pra base. Olha aqui, que coisa mais esquisita. Uma árvore dentro da pedra. Certeza que essa pedra aqui dá pra fazer algum tipo de bug, galera. Certeza. É uma pedra bem esquisita, ó. Certeza que dá pra fazer algum tipo de bug nessa pedra aí. Depois eu vou dar uma olhada aqui, galera. Vou ver se eu consigo fazer algum bug nela e eu trago o bug pra vocês, tá? Bom, tropa, aqui ó. Eu já tô com as minhas bombas. Eu tenho 24, né tropa? É, 24 bomba óleo já feita. Tem uma já feita aqui, né? Tem 24 travada. Vamos ver se a gente acha o platinose que tava no report. Vou ensinar a vocês também, galera. Como que você faz pra achar o cara que aparece no report, tá? Como que você faz pra saber exatamente aonde que é a base dele e aonde que ele tá. Bom, tropa, ó. Aqui o platinose que apareceu no report, ó. O que você tem que fazer? Apareceu no report, você aproxima todo o mapa e marca três quadradinhos pra frente de onde você tá. Aqui, ó. Um. Dois. É o três, né, galera? No caso eu já tô em um ali. Então vai ser três quadradinhos. Aqui, tropa. O platinose que apareceu mais ou menos aqui, ó. Eu sei que esse cara, galera, ele tá bem aqui, ó. E provavelmente deve ser algum hack, né, tropa? Porque tá dentro da pedra. Ou tem algum bug ainda em algum lugar que dá pra fazer base dentro dessa pedra aqui, né? Eu tenho certeza absoluta, tropa, que esse cara tá aqui dentro dessa pedra, tá? Vamos ver se eu acho algum lugar pra entrar aqui. Geralmente esse local que tem que fazer base... Nesse mapa aqui, tropa, base barra da pedra, tem algum buraco dentro da pedra, tropa. Alguma fresta, alguma fenda, alguma coisa que você se abaixa e consegue entrar pra dentro, tá? Não sei se é aqui. Eu tenho uma pistola também, tropa. Vou ver se eu consigo bugar a mira pra ver se dá pra ver lá dentro da pedra, né? Ah, aqui não dá não, galera. Não dá, não aparece. Mas eu tenho certeza absoluta que esse cara tá aqui dentro, tropa. Ou é algum bug que ele conseguiu entrar pra barra da pedra ou é algum hack, tá? Mas o cara tá aqui dentro, galera. Aquele negócio que eu mostrei pra vocês, tropa, de você apertar três quadradinhos pra frente, marcar, isso nem não erra, tá, tropa? Não tem erro, tá? Pode ter certeza que não tem erro, tá, galera? É só você sumir, se afastar do nome do cara até o nome sumir do report e aí você começa a se aproximar de novo. Quando o nome aparecer no report, você para, tropa. E aí parou, você aproxima totalmente o mapa e aí você marca três quadradinhos pra frente de onde você tá, tá? E aí você marcou lá, pode ter certeza que o Patinovski vai tá lá na onde você marcou. É, aí tá aí dentro dessa pedra, ó. Não tem o que fazer, não tem como raidar. A não ser com bazuca, né, tropa? Bom, mas enfim, tropa, eu vou aproveitar e triturar mais as coisas aqui, né, fazer um cartãozinho aqui no aeroporto. E aí depois a gente começa a liberação, né, galera? A outra conta já tá dando liberação, procurando base, colocando cama onde tem as bases pra poder raidar. E aí amanhã a gente já começa a raidar, né, tropa? Então, o vídeo vai ficando por aqui, tá, tropa? Se inscreve no canal se você não for inscrito. Tamo junto, nós. Valeu e tchau. Obrigado. Fui. Fui. Aqui no Respeito Alphabet. Aqui no Respeito Alphabet.